Oi gente, meus amores, sabe aquela hora que a visita liga e fala assim, tô indo pra sua casa? E você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada de sobremesa. Calma, eu vou ensinar uma sobremesa facinha, rápida. O que você precisa? Um doce de leite. Você pode fazer o doce de leite. Ou você pode comprar, né? Ou você pode fazer aquele leite condensado cozido. Creme de leite. Esses dois ingredientes já dá uma bela de uma sobremesa. Pra ficar melhor ainda, eu vou colocar morango, uvas. Vamos lá, que rapidinho eu tô falando assim, gente, porque é muito rápido essa receita. O que nós vamos precisar, olha. O doce de leite. A quantidade vai estar na descrição do vídeo. Só que você pode fazer mais ou menos. Lembrando, o mesmo tanto de doce de leite é de creme de leite. Então, você pode fazer 100 gramas de doce de leite e 100 de creme de leite. Ou 500 de doce de leite e 500 de creme de leite. Lembrando que essa, olha. O creme de leite. E misturar. Aqui, praticamente, já tá uma sobremesa. Olha, meus amores. Eu misturei isso aqui. Agora, eu vou colocar o morango. A quantidade aqui, depois, vai estar na descrição. O morango. Olha, gente. Aqui já está o morango. Agora, eu vou colocar um pouco só de uva. Porque eu coloquei muito morango. Então, na descrição do vídeo vai ter menos morango, tá? Se vocês não tiver o morango, nem a uva, vocês levam o creme pra gelar. Depois, na hora de servir, vocês podem colocar, picar bis, né? E colocar dentro. Na hora de servir. Porque se você colocar antes, ele amolece. Se vocês também não tiverem bis, como eu disse, né? Pega aquela bolacha maisena, pica grosseiramente ela e taca dentro, que ela dá aquela crocância. Mas eu também não tenho a bolacha. Vocês podem fazer com nozes, com amendoim. É uma sobremesa que dá pra vocês incrementar com várias coisas. Agora, eu vou colocar na minha travessa. Eu poderia já deixar aqui, né? Mas... Vou transferir ela. Aqui. Olha, gente. A minha sobremesa já está pronta, né? Agora é só levar ela pra gelar. Poderia ter deixado na outra vasilha, mas eu preferia assim, porque eu quero enfeitar. Já deixar ela enfeitadinha. Aqui. Gente, a sobremesa está pronta. Agora é só levar pra gelar. Viu como é rápido? E prático. E uma delícia. Agora é só esperar a visita chegar, né? Se vocês querem que ela gela mais rápido, coloquem ela no freezer. No meu caso aqui, eu não vou colocar ela no freezer. Eu vou deixar ela na geladeira mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.